Salve galera suave, aqui quem fala é o Michael E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Fortnite Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um recado pra dar pra vocês Se você não curtiu a minha página no Facebook, curta ela aí agora Porque eu tô fazendo live todos os dias, a partir das 4 ou 5 horas do horário do Brasil Então fiquem ligados na página e curtam lá, que eu tô fazendo todos os dias as lives E vamos para o vídeo Vocês viram aí pelo título que sim, cara Eu realmente tenho uma nova skin preferida Uma skin que eu gosto na minha conta antiga E é uma skin que, mano, ela é muito, mas muito rara Pra quem conhece o jogo aqui um pouco, o cara que já joga um pouco das antigas Já vai ver ela aqui, que é esta skin aqui Que em português se chama Saqueador Renegado Mas ela na verdade, em inglês, se chama Renegade Rider Pra quem é mais conhecido e joga em inglês, é Renegade Rider Essa é uma skin, pessoal, da Season 1, mano É uma skin muito, mas muito antiga Eu vou explicar como você fazia pra ter ela, cara Ela é do primeiro passo de batalha Você precisava pegar level 25 no passo de batalha aqui Pra poder liberar a compra dela Então você, além de pegar o level 25, você tinha que ter V-Bucks pra poder comprar ela, cara E ela é muito rara, sério, ela é muito difícil de conseguir O que você acha dessa skinzinha, João? Vai Me dê a sua opinião sincera Essa skin eu acho ela bonita pra caramba É, ela é uma skin bem bonita, galera É uma skin simples, entre aspas, né? Como se fosse um aviador e tal Mas ela é uma skin simples, só que é muito rara, mano Muito difícil de se conseguir Imagina daqui a um tempo essa skin Porque, pô, a gente tá na temporada 4 Ela é da temporada 1, mano Ela é muito antiga e muito difícil de se conseguir E tem essa picareta aqui também A espinhosa que a gente vai jogar com ela hoje Que foi comprada na temporada 1 também Na primeira temporada Que tava junto com essa skin aqui Lá na loja, né, cara? Só que essa picareta aqui, ela voltou pra loja aí esses tempos Então não é tão rara assim Mas a skin, de verdade É uma das skins mais raras do jogo Mas é o seguinte A gente quer ver se ela vai dar sorte A gente quer ver se ela vai dar skill A gente quer ver se ela vai dar bom na hora da partida Eu tô achando que vai, mano Eu conheço, me conheço Quando eu tô com essas skins, eu jogo fino Quando eu tô com skin rara, eu jogo mais que o fino Então vamos cair E vamos torcer pra que a gente tenha sorte Começou aqui, mano E já vamos cair Joãozinho, eu vou dar calma pra gente pular nas Minas Matreiras Que eu tô gostando muito de pular ali Que tá um lugarzinho muito top Pulando bastante gente E bora lá, então Mano, essa skin aqui, de verdade É a skin que eu mais tô jogando nos últimos tempos É com certeza a minha skin preferida atualmente Porém, a gente tem que ver se ela vai dar aquela sorte Pro vídeo Igual a do John Wick dava A skin do John Wick Eu só usava ela quando eu queria apelar e ganhar aqui nas partidas Vamos ver se essa daqui vai funcionar também E eu melhorei bastante minha gameplay também, pessoal Pra quem assiste a live lá no Facebook Tá ligado Que eu tô jogando de double pump Tô jogando muito mais bem, né Muito mais bem não existe Mas eu tô jogando muito melhor Mas no vídeo eu não consigo jogar tão bem, mano Não sei porquê, mas Eu não consigo jogar tão bem quanto eu jogo na live Você tem uma explicação pra isso, João? Acontece isso só comigo ou acontece com você também? Você joga bem no vídeo também? É que no vídeo você, tipo, acaba querendo conversar E você fica... Tipo, você não fica pensando nas táticas Você fica pensando em outras coisas Aí meio que você concentra mais em... Você me entendeu Resumidamente a gente concentra mais aqui no... No jogo do que... Quer dizer, a gente concentra mais no vídeo Em falar com vocês no vídeo Do que jogar o próprio jogo Então a gente acaba se lascando um pouco nisso Pra quem grava vídeo é um pouco mais complicado O... De jogar e... De jogar bem Vocês tão vendo que eu tô até bugando aqui Porque eu tô tentando me concentrar no jogo Vou lutear aqui rapidão Peguei um gloobzinho aqui já Vou rodar já Já vou ficar com 100 de escudo Mas eu vou dropar esse negocinho aqui Eu não vou levar essa aspiradorzinha de pó não aqui Mas eu vou levar assim no 1 Até encontrar uma pump Até encontrar minha double pump Que eu tanto amo Tanto gosto de jogar de double pump Encontrou 12 aí? Encontrei Pump? Ou normal? Pump Quer trocar? Tenho 12 pump aqui Quer trocar? Pelo Automática e secador de cabelo Tó Pronto A automática A automática nem é branca Nem é verde Ah, você não quer então Só porque ela não é verde Ah, é que sem ser verde É meio ruimzinho, né? Se eu achar uma verde Eu juro que eu te lanço, João É que eu quero mostrar pro pessoal Que eu realmente tô melhor Aqui na double pump Quero mostrar O tirão de double pump Que o bagulho tá frenético Tá funcionando Mas a gente tem que ver Se o skin realmente aqui Tá dando sorte, mano Até agora a gente não encontrou Ninguém pra dar uma tretada aqui Mas com certeza A hora que a gente for pra torres torts A gente vai encontrar uns galegos Lá pra dar uma brigada Por enquanto aqui só tem bala Resumidamente aqui não tem nada Tem uma maquininha aqui de troca verde Aqui a gente vai encontrar Aqui eu tô vendo que a gente vai encontrar Uma automática verde Se tivesse automática verde ali Eu comprava João, a gente vai achar uma pra você Relaxa, mano Confia É que a branca é meio ruimzinha Assim, não dá, sabe? Ah, mano É que eu quero mostrar O meu potencial de double pump Pro pessoal Que não viu Onde que tá esse baú, mano? Ah, ele é embaixo Na verdade Sempre se confunde Na verdade não Mas tem embaixo também Mais globinho Show Tem mais baú aqui Tem Só em cima de mim aqui Espero não quebrá-lo E vamos ver se vem uma 12 Pro João aqui Uma 12 nova Seria bom, hein? Você gosta também, né, João? Realmente não veio É, 12 nova é bom Realmente não deu sorte João não foi dessa vez A gente encontrou A automática aqui, ó Verde? Duas brancas Então, funde as duas Que dá uma Funde as duas Que dá uma Poderia ter isso, né, mano? Pensou que louco? Tipo, você pega ali Você gira rapidão ali Tipo, fica um tempo Craftando E aí você consegue, mano Que louco Imagina, tipo Sei lá Você dá duas brancas E um pouco de madeira E aí você faz uma Automática verde Seria louco mesmo Mas, galera Vou tentar falar um pouco mais Dessa skin aqui Que eu não falei, mano Ele é basicamente Deixa eu interromper rapidinho Você tá ouvindo os tiros, né? Tô Pronto Ó o cara lá Mano Esse skin aqui é Entre aspas Uma skin simples Tá ligado? Uma skin de boa De fácil Quer dizer Fácil de conseguir não é Hoje em dia não é fácil De conseguir não Correu Tem aqui, ó Automática verde Pra você aqui, ó Falei que ia ser Compensado com ela Mano É uma skin Entre aspas De É Colocaram uma trap aqui O cara tá subindo no teto Ou é você quebrando? Eu quebrando o teto Descendo Esse cara tá Subiu pra cima Ali, ó Ele tá pra lá Esse cara tá correndo Um monte, velho Vai correr não, amigão Boa Por que ele correu Tanto assim? Não me pergunte Só sei que ele correu Que nem um meio maratona Aqui Você precisa de alguma coisa? Micola, leva isso aqui, ó Tá, pô Eu levo, eu levo Queria levar a minha alp, né? Que eu matei o cara Mas pode jogar Porque você me deu a pump E eu... Não, não Não, você não pendeu, João Eu tô falando Pode jogar Porque você me deu a pump, mano Tá vendo como que foi compensado, João? Você? Agora sim Falei, mano Compensação, velho Compensação é uma palavra muito forte, tá ligado? Tá, agora eu posso falar um pouco da skin, eu acho Acabou a ação aqui Esse carinha aí com a skin padrão era bom, mano Jogava bem Pra uma skin padrão, tá ligado? Normalmente os caras com a skin padrão jogavam mal Eu vejo muita gente no teu vídeo falando Ah, vocês têm preconceito com quem não tem skin Mas É tipo assim Não é preconceito com quem Não tem skin É que tipo assim Você já percebe que o cara Tipo Gosta bastante do jogo Joga bastante Quando ele Tipo Tem skin Nossa Eu só vou deixar você vir aqui junto comigo Só olhar que tinha dentro do posto aqui, ó Você viu? Não Mostra de novo Ah Escarzinha, né? Escarzinha pro pai Mas galera, é o seguinte É isso aí que o João falou É verdade A gente não tem preconceito com quem não tem skin É que normalmente os caras que não tem skin Normalmente são mais fraquinhos assim, tá ligado? Tipo Não jogam tão bem Que nem esse cara Tipo A gente foi pra cima dele Deu um tiro Mas quando viu que ele Que ele construía Sabia jogar Tipo A gente não desrespeitou É A gente tomou cuidado pra ir pra cima dele Fui construindo pra cima dele, tá ligado? Tipo Não desrespeito ninguém Mas normalmente quando a gente vê cara sem skin, galera Normalmente você pensa que o cara é noob Que o cara não liga muito pro jogo Mas tem Cara que prova o contrário Que joga muito bem e não tem skin, tá ligado? Então skin não tem nada a ver Mas A grande maioria das vezes Os caras sem skin são Que começaram a jogar agora Não são noobs que chama, né? Não é uma palavra chata de se falar São iniciantes É mais bonito falar iniciante Os caras começaram a jogar agora, tá ligado? Tá, mas agora eu acho que eu posso falar um pouco mais da minha skin Finalmente, mano Galera Essa aqui é uma skin que se chama Renegade Rider Que é não sei o que Renegada, mano Não lembro o nome certinho Mas eu já olho Ela é tipo uma skin da Season 1, mano Que é bem rara, por sinal Muito rara Pouca gente tem Eu ouvi falar que parece que Tipo, só 6 pessoas no Brasil Conhecidas tem essa skin, tá ligado? Então tipo, é uma skin bem rara, mano Bem difícil de se ter Tem uma skin que é pior ainda de se ter Que é a picareta Com o que combina com essa skin aqui, mano Que é Uma que tem um machado Cheio de Ferro Como que chama aquele ferro, João? Cheio de espinho Você lembra? João? João? Oxe, João O que aconteceu com o João, mano? O João sumiu, galera De novo, mano O João sempre dá essas sumidas no vídeo, né? Se não tiver sumida do João no vídeo Não é o vídeo do Lorenz Tá, o João simplesmente sumiu Não tá respondendo Oxe, os baú bugaram aqui, mano Ah, baú bugado, velho O jogo tá todo bugado João, você tá aí? O que tá acontecendo, João? Me ligaram Ah, o João tava no telefone, suave De boa, de boa Não, não, tranquilo Ele só tava no telefone só Mas tá Essa skin aqui Ah lá, os baú buga, mano Comigo, velho O baú tava bugado Vocês viram Então, igual eu tava falando Essa skin aqui, ela é muito rara, mano Parece que só 6 pessoas no Brasil tem ela Não sei direito Mas, de qualquer forma Pouca gente tem ela Ela é uma skin difícil de se ter Que é muito louca, velho Sério Mas é a minha skin preferida Por essa questão de ser rara, tá ligado? Ela é muito rara Eu queria sim ter a picareta dela Que é uma das picaretas mais massas do jogo também, cara Não sei se você chegou a ver, João Não Ela é um machado, tá ligado? Ela é um machado Com uns ferros Arango farbado Machado, machado Ah, cara Só sei que é muito difícil você ter ela, galera E aquele machado é pior ainda E é uma skin muito louca, mano E essa picareta aqui também Que foi comprada na Season 1 Mesmo ela tendo aparecido em outras Seasons Pra Season 3, Season 2 Poucas vezes ela apareceu Mas essa picaretinha aqui ainda aparece Tô rezando pra que nunca mais apareça, né? Essa espinhosa aqui Pra ser única no jogo, mano E detalhe É por isso que tem que comprar, João As skins azulzinhas, tá ligado? Ó, tem gente aqui em Londrina Não, se a skin é da hora, eu compro Só que, tipo assim É... Eu compro a skin que eu curto, sabe? É, eu também Mas eu tô começando a mudar de ideia E querendo comprar muita skin que... Que seja rara, tá ligado? Ao invés de... De skin que seja só bonita, mano Porque skins são raras Depois ficam valendo uma nota de dinheiro Ali, ó Os caras... Tá na casinha, você viu, né? Vi Olha onde eu tô aqui já Matei Essa pump azul aqui Tadinho Eu fico com dó Por que eu fico com dó? Não, porque ele tava sozinho Lootando, ó Joga um forte aqui na escola Fica gastando aí, bobão Vai, depois não precisa Nossa, tem madeira ali Deixa eu pegar essa madeira Que esse cara deve ter muita madeira Tipo, ele tava feliz Pegando um baú Falando pro amigo dele assim Caramba, Marquinho Eu peguei um baú aqui É tipo eu e você jogar Aqui É Olha o chão Olha o chão O que? Como que é? Caramba, Marquinho Um baú Caramba, Marquinho Encontrei um baú aqui Vai vir uma escara A gente vai ganhar Opa Opa É... Nossa, veio uma M4 azul Opa Opa Carlinhos Não Tem gente atirando Marquinho Toma cuidado Não, Carlinhos Eu vou morrer Ai, Carlinhos Estão ruxando Corre, Carlinhos Marquinhos, não Brota aí Ele dá um tiro de pump Já toma 98 E aí aparece o João Por cima Já dá mais um tiro de pump O cara já roda Coitado do Carlinhos Coitado do Carlinhos Já as Carlinhos, mano Prometo que eu vou vencer Por você, Carlinhos Mas tá Vamos Mano Eu sinceramente Como o João tava falando Essa skin aqui Não é uma skin bonita Tá ligado? Tipo, não é como é Ela é massa Eu acho ela bonita Ela é bonita Ela é massa Mas o negócio dela O maior de tudo Sabe o que é? A raridade, mano Eu acho que a raridade Nessa skin aqui Pesa muito Porque nunca ninguém Nesse jogo mais Vai ter essa skin, velho Você imagina daqui Sei lá Três anos Na hora que o Fortnite Tiver super monstro Lá, hypadaço ainda Essa skin aqui O tanto que vai valer, mano Fala pra mim, João Só imagina Eu gosto de skin Que tem frufru É, o João gosta de skin Com frufru Eu já gosto de skin Que são mais raras, mano Eu gosto de raridade, tá ligado? Gosto daqui Essa skin é uma skin Raríssima Então Opa, eu mei esse cara aqui Boa Igual essa skin Que custa A skin mais barata do jogo Tipo assim Eu não sei se quem cria a conta Pode comprar ela Então Não dá pra saber Mas Essa skin também aí do João Quando sair Talvez Depois de algum tempo Ela fica rara O pessoal vai poder responder agora Se tipo Tem essa skin aí Pra comprar Ou se já acabou Porque eu acho Que essa skin Vai ser rara também É, quem criou a conta agora Aí, mano Responde Dá pra comprar Essa skin do João Já Essa skin do João É aquela skin Que você libera pra comprar Mano Mano, não encontro ninguém Nessa bro Nossa, o tiro Passou lambiscando A lambiscar Tem 12 vivos, mano Eu matei um E o João Matou só um Também, velho Meu Deus Que horrível De loot hoje Horrível de loot não Horrível de pessoa Não conseguiu Lutar com ninguém Aqui De loot Nós tá bom É, loot Ele tá daquele pique, né Monstro, mas Também não tá tudo isso Também não, João Não é aquela coisa Assim, não Derrubaram eles De outro lado 145 metros A gente tá na safe Vamos ficar de boa aqui Na verdade, mano Eu não tô afim De ficar aqui, velho Me dá agonia Ficar aqui, mano Vamos pra cima deles lá Eu também acho melhor Tem pulas aí Já lançam pulas Não Eu gosto de treta, galera Sério Eu não sei Eu acho que o João também, mano Tô atirando a gente lá De longe, ó Vai ficar pra buscar um tiro em mim também Nossa, os caras é bom, hein, mano Os caras é brabo Tô atirando a gente Pulando, mano Forando a construção dos outros ali, hein, João Toma cuidado Que eu tô me curando Tô subindo aqui pela árvore, ó Tem um atrás da árvore Jogando bagulho aqui Ah, na moral, João Cadê o João, mano? Eu odeio um Olha isso Olha esses caras atirando, mano Tem mais gente Tô me curando, João Tem mais cara aqui, João Atirando em mim, mano Olha isso, velho Olha a distância que os moncos estão metendo bala em mim Você matou esse cara? Não, tá aí Colou aqui pra trás Tá aqui em cima Foi Na moral, mano Que partidinha, hein, velho Jesus Essa partidinha aqui não tá das melhores não, hein, galera Vou falar bem a real A gente não encontra ninguém, mano E esses caras aí eram bons, mano Porque os caras deram cada tiro em mim e no João Que eu vou falar bem a real pra você Eu consegui matar os dois É, eu vi, mano Mas eu também servi de cobalho Porque, pelo amor de Deus Os caras gastaram pra tirar em mim ali Olha isso Gastei muito material, mano Tem coisa pra gente curar Escaro dourado aqui Já tenho Fogueira Fogueira vai ser top usar Pega aqui, ó, Mycola Eu preciso da globinha aqui, mano Eu preciso de mais Eu preciso de uns 50 Aqui, ó Pega aqui, ó Pra vocês curarem aqui, ó Escaro dourada Eu já tenho já, mano Ah, dourada não Nossa, na moral, mano Não foi nada bom essa treta aqui, hein, velho Ó, tem gente no 355 Atrás daquela árvore, certeza Mas tem loot aqui 12 nova Dourada Tem bazuca Nossa, os caras estão metendo bala aqui, mano O cara aqui embaixo dessa árvore aqui, hein, João Você conseguiu derrubar essa árvore? Não Eu caí, quase morri Roubei a árvore Ah, o cara tá em cima Em cima de você Nas suas costas Nas suas costas Nas suas costas Ele tá aqui pro meu lado Ele caiu Tô mudando de cara Morreu, 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 morreu Morreu, morreu, morreu O amigo dele O amigo dele tá lá naquelas construção ainda Ó, o amigo dele vindo, passando ali, ó Vou te erguer Ok Olha, de bazuca, ele vai atirar de bazuca Ele tá vindo aqui Tá vindo aqui de bazuca Ai, Marcola Matei Deu pra erguer Caramba, mano Meu Deus Nunca cliquei tão rápido na minha vida É, eu confiei que dava pra te erguer a tempo, tá ligado Safe, safe, safe Corre Nossa, olha isso, velho Eu não matei ninguém nessa partida Nem o cara que caiu eu matei, velho Nossa, mano A skin deu sorte, mas Pelo amor de Deus Será que isso que sobrou é noob? Não sei Será que é o Zé escondidinho? Se for Zé Eles tão nessa construção aqui, ó Não tô vendo Tô me curando aqui, ó Rodando coisa Ali, ó Tá vendo? Nossa, já vi Tô rodando kit full Não parece ser caralho muito ruim, não Para, para, safe Para, safe Deu pra me rodar o kit full de boa Nossa, velho Eu não consegui pegar kill nenhum O João tá com quatro Mano, que partida estranha, João Na moral Também concordo com você Passei aqui pra casinha, hein Mano, essa aí fechou nos caras, velho Nossa, olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Tirei 50 de um O que tava mais em cima Na moral, mano Para de jogar esse bagulho em mim, cara Que que eu tenho? O João também tá ali, cara Nossa, esse bagulho é muito chato, velho Sério mesmo, mano Que bagulho chato, velho Tomei nadaço Na moral, mano Olha isso aqui, velho Vou rodar o kit full aqui Dá tempo, eu acho Os caras, aparentemente, não estão fazendo nada Deu tempo de rodar o kit full aqui Eu tenho globin, se você quiser Você consegue vir aqui buscar? Eu lógico O negócio é atirar pra derrubar, mano Esse negócio Tem pulo aí, mano? Não tem também Tenho Você quer usar, não é? Vai Tem, tem Tom, usa o globin aqui Usa o globin aqui, ó Vou colocar aqui, ó Nossa Você colocou embaixo de mim Vamos ver aqui em cima, hein Matei um Vou botar embaixo Foi você, moleque Boa, moleque Ganhamos, mano Nossa Isso aqui deu sorte Matei só três O João matou quatro, João Matei quatro Nossa, a gente matou muito pouco, galera Mas o importante é a win no final, né, mano Conseguimos ganhar ali Passar um pouco de sufoco Com os caras ali Jogando lança-granada Mas no final Essa skin realmente Deu muita sorte, mano Pra primeira vez Que eu gravo com essa skin É muita sorte Porque a gente ganhou de prima, velho É muita, muita sorte Sério Realmente a skin da sorte É a minha skin preferida na atualidade Então se vocês curtiram esse vídeo Molecada, já sabem Deixem o like aí, demorou Se vocês querem mais vídeos aí De Fortnite Comentem Quero vídeo de Fortnite aí Que eu vou estar trazendo pra vocês Fechou, molecada? É isso aí Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui